Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu faço parte da equipe Tanque Online Brasil. A gente está aqui na Rússia hoje para conhecer o nosso escritório, então vamos lá pessoal! Dobrodym, Mujik! Aqui como vocês podem ver tem a nossa cozinha, pessoal, esse é o primeiro andar da nossa empresa. Aqui é o nosso refeitório, onde o pessoal almoça, toma um lanchinho da tarde. É bem bacana para reunir o pessoal e justamente para ter novas ideias. A primeira sala que a gente vai estar visitando hoje é uma sala muito bacana, é a sala dos designers. Vamos lá, gente! Olá! Muito bacana, né gente? A próxima sala que a gente vai estar visitando agora vai ser a sala que todo mundo já deve ter curiosidade de saber. É a sala do suporte aos nossos jogadores. Aqui fica localizado o suporte da comunidade europeia. Vamos dar uma olhada no que eles estão aprontando, gente! Olá! Como vocês perceberam, é um prédio gigante. A gente está agora no nosso segundo andar e a sala que a gente vai estar visitando agora é a nossa sala de leitura. Isso mesmo! Como vocês podem ver por aqui, é uma sala na qual a gente faz reuniões, lê. E também, pessoal, como a gente trabalha muito, vem cá só dar uma olhada no que a gente tem no nosso escritório. Isso mesmo, pessoal! São camas! Demais, né? Muito legal! A gente vai estar visitando agora uma sala que muitos de vocês devem ter interesse em estar conhecendo. É a sala, na verdade, onde ficam os nossos CMs, ou seja, os nossos Community Managers. Vamos só dar uma olhada para ver o que eles estão fazendo, gente! Olá, pessoal! Olá! Bom, pessoal, aqui nós temos o CM da comunidade inglês, que é o Simon, o CM da comunidade russa, que é o Sr. Maxime, e por último nós temos a adorável Maria, que é a CM da comunidade alemã. Como vocês sabem, nós temos um CM localizado também no Brasil, chamado SISOP. Aqui desse lado nós temos as meninas do Legal e também do RH. Olá, meninas! Olá! Olá! Aqui desse lado nós temos o pessoal do financeiro. Como vocês sabem, essa aqui é uma empresa de games, então a gente tem que estar preparado para estar consertando as coisas. E nada mais justo aqui do que ter o pessoal do TI, ou também IT. Esse é o pessoal que conserta tudo aqui para a gente. Olá, pessoal! Então, gente, muitos de vocês devem estar curiosos agora porque a gente está entrando aqui onde a magia acontece. Isso mesmo! A gente está aqui agora na nossa sala onde estão gravados todos os vlogs que vocês assistem aí diretamente do Brasil. Olha só, gente! Não é legal? Como eu disse para vocês antes, esse aqui é o nosso estúdio onde nós gravamos os nossos vlogs. Essa tela aqui atrás de mim faz com que a gente possa estar colocando várias imagens. Mesmo aquelas imagens que vocês assistem no vlog. A gente pode estar colocando fundos de planetas, cenários virtuais. Tudo isso para vocês estarem se divertindo aí em casa. Ao lado do nosso estúdio de gravação, nós temos aqui as salas dos chefões. Então, gente, silêncio. Vamos passar devagar e vem comigo. Nós estamos aqui no último andar da empresa. Venham comigo que eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona. Aqui nesse andar a gente tem a maioria como sendo programadores. Ou seja, são várias equipes com várias salas. Mais de 20 programadores. Essa foi uma das salas, tá, gente? Gente, venham comigo agora que eu vou estar mostrando para vocês a parte onde o segredo e o mistério acontecem. Isso mesmo. Sabe de quem eu estou falando, gente? Eu estou falando dos nossos designers. Vem cá. Oi. Aqui é onde a magia acontece. Como vocês podem ver, eles estão trabalhando aí diariamente para estar fazendo com que o jogo seja o melhor jogo possível para vocês aí do Brasil, gente. Geralmente, geralmente eles trabalham aqui com as luzes baixas, porque isso faz com que não se doam os olhos. Então, é bem bacana. É a única sala escurinha aqui que a gente tem da empresa inteira. Mais uma sala com os nossos queridos programadores. Isso mesmo. Olá para o pessoal aí do Brasil. Prazer estar fazendo esse vídeo aí para vocês em português. Certo? Mas, eu tenho que trabalhar, né, gente? Então, venham conhecer agora o nosso departamento de marketing. Eu vou estar finalizando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, apertem o botão like, que agora eu tenho que trabalhar, né, gente? Foi um prazer e até a próxima. Tchau, 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 tchau.